O que é que há? O que é que tá me faltando Pra que eu te conheça melhor Pra que eu te receba sem choque Pra que eu te perceba no toque das mãos No teu coração O que é que há? Por que é que há tanto tempo Você não procura meu ombro? Por que será? Por que será que esse fogo Não queima o que tem pra queimar? Que a gente não ama o que tem pra se amar? Que o sol tá se pondo E a gente não larga Essa angústia do olhar Telefona Não deixa que eu fuja Me ocupa Aos espaços vazios Me arranca dessa ansiedade Me acolhe Me acalma Em teus braços Macios O que é que há? O que é que tá se passando Com a minha cabeça? O que é que há? Telefona Não deixa que eu fuso Me ocupa Me ocupa Aos espaços Vazios Me arranca Atessa ansiedade Me acolhe Me acalma Em teus braços Macios Macios O que é que há? O que é que há? O que é que há?